Sim, já sabemos que sabes quase tudo sobre a Star contra as forças do mal. Mas que tal explicarmos-te tudo muito bem resumido? É o louco resumo da Star! Olá, loucos resumidores! Hoje há jogo em Echo Creek! Espera! É a Britney Wall! Vá lá, estou cá a animar os marsupiões fofinhos! Ai, que amo-me, sou maligas! Star, no seu melhor, completamente louca, é incrível! Oh, grande animação! Tu achas que vamos ganhar? Vamos ver contra quem é que vamos jogar! E agora, com toda a vontade, olhem bem para a minha felicidade, apresentamos a nossa nova mascote! Desculpem, mas não acredito no que vejo! O que é aquilo? O marsupial original já não existe, foi desta para melhor! Ai, coitado, digo-te o marsupial! Um louco resumo da Star! Já conhecem o nosso lema mais notável! Zaz! A Star vai arranjar confusão! Star, vou dar-te uma informação! Estão se expulsa da claque! Ai é? Parece que vou enfrentar o perigo sozinha! Star, tu não és bem-vinda! Não te quero aqui! Vai-te embora! Star planei a recrutar o exército, porque os guerreiros... Vão ajudar-me, gatinhas! Adoro-vos! E como os gatos não querem ajudar, tenho de usar a varinha! Este é teu querido! Entretanto, o Marco guarda o marsupial. Quero dizer, o Ferguson, não sejas paranoico, os guerreiros não me vão raptar, deixa-me ir para casa! Eu não te deixo sozinho até ao início do jogo, aqui estás a salvo! O jogo vai começar! A animação está por todo lado! E aqui estão eles! Uma mistura de animais, cavalgaduras e gigantes! E os miúdos de Echo Creek, um deles até desmaia! Marco protege o marsupial de qualquer tipo de perigo! Eu sou mesmo um grande guarda-costas! Assim é fácil estar sem segurança comigo, hein, Ferguson? Atrás deles! O que é que se passa com ela? Preparados para um banho de sangue super sangredo? Eu estou louca! Ah! Podemos saber o que é que te deu, Starzinha? Isto é guerra! Alfonso, meu amigo, dá uma olha dela, Ferguson, eu vou falar com a princesa lunática! Faça silêncio e é verdade, os guerreiros levam o marsupial de zero, Ferguson! Starz, explica-nos o seu plano! Tu vais enlouquecer, Marco! Minei o cabo com armadilhas! O quê? Um dia o Marco fica maluco! Minas, armadilhas, raios, laser! Momento de confusão! Starz! Os guerreiros não vão matar a nossa equipa! Só vão jogar futebol com ela! É um jogo, vá lá! Star perde o ânimo! Início do jogo! E os guerreiros que abram ossos, vão pelo mar e transformam-se em arco-íris! Em corralados, foram atirados para a cerita interdimensional, descrevendo movimentos maravilhosos! Até o campo se leva! Borboletas, coelhos de esquilos... Eu digo-vos uma coisa, isto é mais do que se diz! E Star põe mais à obra! E com o... Fora que é o reparador de corações! Aí está ela! Dá a volta à situação! Gatos a voar, que fixe! Mas não impede que rápido enferme-se! Oh, sim! Marco o tempo pior e tenta reanimá-lo! Gorda de uma vez! E comprovamos mais uma vez a premissa desta série! Star vai arranjar confusão! Ela é o Átila, mas de outra dimensão! Mas muito, muito mais perigosa que o Átila! Não posso acreditar! Olha só para isto! Os guerreiros fogem a correr como se não houvesse amanhã! E os outros percebem que... Olhem! Eles fugiram a sério! A vitória é nossa! Explosão do jubilo e a prova de que por causa da Star tudo acaba bem! Ou qualquer coisa do género, não me lembro! Eu adoro resumir! E ficou tudo muito bem resumido! Até à próxima! O louco resumo da Star! Sim, o louco resumo! Star contra as forças do mal Lutis The Channel Tchau! 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 Tchau!